Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus, mas agora estou usando aqui o Galaxy S24 Plus na câmera frontal que é tudo a mesma coisa, tá? O S24 para o S24 Plus não muda nada quando a gente fala em câmeras, gravação de vídeo. Só que, olha só, gravando aqui ó, câmera frontal em 4K 30fps e nós vamos ver aqui nesse vídeo tudo sobre as câmeras do Galaxy S24 Plus que na verdade serve também para o Galaxy S24. Então já falei, gravando em 4K 30fps aqui e eu vou alterando também entre a interface, gravando a tela, e também a câmera aqui para a gente ver em relação ao pós-processamento, a estabilização do vídeo e ainda nesse vídeo vai ter aqui o teste noturno, né? O teste com baixa iluminação para a gente ver a situação aqui, como que as câmeras do S24 e o S24 Plus performam. E o interessante é que o Galaxy S24 Plus consegue filmar sem precisar de parar o vídeo, né? Eu posso ir alterando as câmeras da frontal para a câmera principal, para a câmera de 2x de zoom assim cropado, né? Que não é o óptico, mas usando o crop da câmera de 50 megapixels e para a câmera principal, já falei, né? De 3x de zoom óptico, ou seja, 0,6 que é essa que eu estou usando aqui agora para a principal e para a de 3x além de mudar para o frontal sem precisar de pausar o vídeo. E tem alguns links de acessórios aí para toda a linha S, tanto da linha S22 até a linha S24, tudo, os ultra, tudo. Eu vou deixar os acessórios aí abaixo, tanto capinhas e películas que valem a pena, que são excelentes mesmo. Já mostrei aqui no canal tanto unboxing, aplicação de película, algumas capinhas para esses aparelhos, inclusive para o S24 Plus que eu estou me gravando aqui agora. Só dei pausa aqui o vídeo para não ficar esse movimento todo dia. Eu olho o celular para mudar a câmera porque está filmando agora com a principal traseira aqui. Ó, passei pela sombra aqui, olha só, não tem aquela incidido o sol na minha cara, diretamente na minha cara. Então eu acho um celular, o S24 Plus ou o S24 também que seja, que tem um conjunto de câmeras que me agradou bastante, principalmente, mudando para as 3x agora, na verdade de 2x com aquele cropado, né? 2x cropado, que melhora a qualidade, mas ainda assim é um zoom digital, né? Tipo a mesma coisa que tem no iPhone 16 lá, no iPhone 15, daquela opção de 2x lá e não é digital, é cropado. E agora a câmera de 3x de zoom aqui, focado, provavelmente eu com o braço bem esticado aqui, ó, focado aqui a favor do sol agora. Quando você se trabalha, quando você se trabalha, sempre a favor do sol, use o sol do seu lado, o que acontece? Do seu lado eu falo assim, usando o sol ao seu favor, a luz do sol, olha só, a qualidade fica bem melhor. Então eu vou gravar com você, vai. E aqui agora, a câmera de 0,6, câmera de 0,6 aqui, não estou filmando mais a minha cara, para a gente ver como que ela filma o ambiente, né, Tila? Filmando com a câmera principal aqui agora, vamos testar aqui em relação a caminhada aqui, ó, a estabilização do vídeo, a câmera aqui, aquela cropada, né, que ainda continua sendo a principal, mas de 2x, que não é de zoom óptico, é digital, não tem a câmera para isso, e a de zoom óptico, 3x de zoom. Lógico, conforme a gente vai aumentando o zoom, diminui sim a qualidade, tá? Vai diminuindo sim a qualidade em relação a estabilização do vídeo. Lógico, uma câmera de zoom, menos estabilização do que uma câmera, igual a câmera principal, sempre é a melhor do smartphone. Então estamos aqui gravando em 4K, 30fps o vídeo. Mudei aqui para a câmera frontal, sem precisar de parar o vídeo, lembrando que ele consegue gravar o S24 Plus e o S24 também, caso você queira comprar, gravando com a câmera frontal aqui, ele grava em até 4K, 60fps na câmera frontal e grava até 8K, 30fps na câmera principal traseira. Já nas outras ele grava até 4K, 60. Na frontal é 4K, 60 também, se eu falei 4K, 30, mas é tudo 4K, 60 e o especial aí 8K, 30 na câmera principal, que eu não utilizo assim, porque acaba gastando muita memória. E eu já estou meio ofegante aqui caminhando. E testando aqui agora a câmera frontal do Galaxy S24 Plus, que vai ser praticamente a mesma coisa do que a do S24 e também praticamente do que a do S24 Ultra. Então essa é a qualidade que você vai ter gravando aqui em 4K, 30fps aqui, pôr do sol já se foi, tá um ambiente bem escuro aqui e olha só a performance da câmera dele. Aqui ó, a favor da luz agora, pra gente ver aqui, olha só, vou dar uma corrida aqui e depois eu vou testar também as câmeras traseiras. Olha só, correndo aqui, ambiente de baixa luminosidade. Vamos testar aqui em relação à estabilização do Galaxy S24 Plus. Vamos aqui agora com a câmera traseira, olha só, estou caminhando aqui normalmente, vou correr um pouquinho aqui, olha só, e aí eu vou inverter também, vou inverter não, vou gravar a minha cara daqui a pouco também, olha só. Vamos pra duas vezes de zoom cropado, que não é óptico, olha só. Três vezes, que aí piora porque em relação à abertura, a abertura é menor, entra menor luz e aí tem o zoom de três vezes e lógico, por ser uma câmera óptica de três vezes, a estabilização é pior do que, por exemplo, aqui a câmera principal. E aí nós temos a câmera de 0,6. Estou bem cansado que eu estava correndo. Olha só, atila aqui, câmera de 0,6. Invertendo aqui agora, olha só, câmera de 0,6 aqui, filmando aqui minha cara, mostrando aqui, em relação, olha só, dá uma corredinha aqui, estabilização da câmera de 0,6. Vamos pra uma vez agora. Uma vez a câmera principal aqui de 50 megapixels do Galaxy S24 Plus, que vai ser a mesma coisa do S24 e que sim, dessa vez, vai ser diferente do S24 Ultra, que tem 200 megapixels. Vamos agora pra três vezes de zoom. E aqui agora, com o braço no máximo esticado aqui, a câmera de três vezes de zoom óptico, só pra gente ter essa percepção aqui de como que ficaria num ambiente bem mal iluminado aqui. Lógico, a pessoa gravar numa condição dessa daqui é meio complicado o que eu estou fazendo. O sol já foi há muito tempo, já está à noite aqui, praticamente escuro. E agora, só na interface, né? Você pode ver que está tremendo mais aí, porque eu estou gravando a tela aqui com o próprio, gravando a tela do aparelho, pra gente mostrar a interface de fotografia. Olha só, no modo foto aqui, vamos tirar uma foto que vai ficar, não tem como ficar ruim, digamos assim, na câmera frontal. Tirei aqui, olha só, câmera frontal aqui. É, não tem como, mas tem como sim ficar ruim, né? Basta a cara da gente não estar amassada que apenas acordou agora. Olha só, vamos então fazer um teste aqui também na minha cara, mas na câmera traseira. Virei aqui pro meu lado agora a câmera, tirar uma foto. Olha só como que a foto da câmera principal traseira, pelo menos aqui, olhando aqui na tela do aparelho, em comparação com a da frontal, olha isso, olha a diferença. Essa é muito mais saturada, tem muito mais cor, né? A câmera principal traseira do S24 Plus e também S24, né? E eu mudei aqui agora então pra 0,6, pra tirar a foto também a favor do sol. Tirado a foto aqui, olha só também como a câmera de 0,6 do S24 Plus também tem uma ótima saturação, digamos assim. Olha só, bem contrastada a foto. Eu acho foto bonita, tá? E também a de 3x de zoom óptico. Bom, eu tava falando, né? E ficou desse jeito aqui. Eu acho que tá bem parecida a questão das fotos da câmera traseira, tá? Todas as câmeras, tanto principal, quanto de 0,6, quanto a de 3x de zoom óptico. Tá vendo? Pelo menos aqui na tela, eu analisando aqui por alto, tá tudo bem saturado e tá tudo com tipo um bom contraste. E a de 3x de zoom óptico, olha como é que deu um desfoque legal aqui, sem precisar de usar o modo retrato, que justamente eu vou usar aqui agora o modo retrato pra gente ter... Ah, tem o vídeo retrato pra mostrar. Vou mostrar aqui ó, modo em retrato aqui, a fotografia, retrato, pra gente ter essa ideia. Aqui, olha só, já está na interface, tem como eu aumentar o nível aqui, no momento aqui ó, nível 7 e eu posso deixar no 0, que é o mínimo possível. Na câmera frontal aqui, é interessante até de se usar, só que vou tirar aqui no 7 ó, pra gente ver a questão dos recortes, se fica legal, se não fica. Tirei aqui, no nível 7, olha só, fez o pós-processamento. A gente vê aqui, por exemplo, que é muito exagerado, né? Não faz aquele recorte perfeito do cabelo, mas considerando que era anos atrás, está muito bom. Deu uma falinha aqui no pescoço, parece, né? Mas está bem interessante o recorte. Deixa eu colocar aqui agora, só pra um teste, digamos que, mais suave aqui, em vez de 7, vou deixar no 4, no 4 ou no 3? No 4. Vamos lá, vai fazer o pós-processamento, aí já fez ó, não está tão intenso assim. É, ficou, eu acho que ficou melhor. É porque a gente tem que saber dosar. Não pode colocar muito desfoque também, porque senão fica exagerado. Aqui, ó, fazendo na câmera traseira, fazer o desfoque aqui, ó, é tipo com objeto, com este grande animal aqui, pra você dar certo, se ela para quieta, né, Tila? Vem cá, pra mim fazer um teste. Vamos lá, foca lá no fundo. Ah, eu vacilei também, né, poxa? Olha lá, o celular já identificou que algo se mexendo, né? E aí vai priorizar e focar nela. E olha só como que ficou. Focado aqui, só que contra o sol, né, perdeu um pouco daquele contraste, perdeu um pouco da coloração também excessiva que tava. Ficou uma foto um pouquinho mais flat, mas eu achei bem interessante o desfoque aqui. Ficou legal. Focou bem nela mesmo e o desfoque atrás, olha só. Vamos aqui, então, fazer um teste aqui rapidinho, só na câmera principal, pra ver como que ficaria aqui a questão do desfoque também lá atrás. Tirei a foto, vamos ver. Acabando, focou lá atrás e não focou nela. O objeto da foto, acabando, não foi ela, mas foi lá atrás. Deixa eu ajudar aqui e dar um foco. Agora, focou nela aqui, deu até um reflexo do sol, mas olha só como que não teve, né? Não tem tanto, nem focou tanto nela aqui, parece que focou aqui na parte das costas aqui, mas lá atrás não teve aquele desfoque, igual teve essa outra aqui, ó. Pode ser que, dependendo, né? Tá interessante esse desfoque. E eu esqueci no modo vídeo, olha só as opções que a gente tem aqui, ó. Ultra HD 30, tá vendo aqui na interface? Ultra HD 30, você pode chegar até Ultra HD 60 FPS, além de Full HD e HD. E aí, eu gosto aqui de utilizar Full HD 30, pra alguns vídeos eu gravo, ó, é, Ultra HD 30 e alguns vídeos Ultra HD 60. Vamos aqui pra ver a câmera traseira, olha só, as opções aqui da câmera traseira, gravem até 8K 30, gravem até Ultra HD, que é o 4K, né? Em 60 FPS e grava Full HD 30 ou 60 e HD. Aqueles modos, deixa eu ver aqui no frontal, aqueles modos lá de você conseguir gravar, vou, vou te mostrar aqui agora, que é muito mais fácil no vídeo profissional, aqui a gente tem a opção de até Ultra HD 60. Ah, o que que é o vídeo profissional? Já que eu tô fazendo um vídeo completo aqui sobre as câmeras do Galaxy S24 ou S24 Plus, aqui ó, você tem um controle melhor se você quiser ser mais profissional. Usar aqui a questão do ISO, diminuir o ISO, aumentar o ISO do seu vídeo, diminuir e aumentar a velocidade, tá vendo aqui ó, como que mudou? Aqui a claridade do vídeo. Se eu quero que ele fique aqui, por exemplo, em 60, em 60 FPS aqui gravar o vídeo, eu vou ter que diminuir ainda mais o meu ISO, por isso que ficou estourado. Aí o ISO mínimo aqui é 50. Se eu deixo no automático, ele consegue diminuir pro mínimo possível, que aí seria aqui ó, 25 de ISO. Mas, por exemplo, se eu aumento aqui a velocidade aqui do meu vídeo, né? De gravação, dos FPS, digamos assim, pra fluidez. E aí agora eu vou ter que diminuir ainda assim um pouco do ISO. Olha só, vamos deixar aqui, olha lá, a Tila lá atrás, nem tinha vista. Deixar aqui em 750, um pouquinho menos, se você diminui, na verdade, se você aumenta demais, aí fica muito escuro o vídeo. Mas olha só, tô deixando em 1000 aqui, a parte que é escura fica muito escura, tá vendo? Pra essa exata condição aqui virar da cara pro sol. Se eu deixo em 750, olha só como é que fica. E o ISO tá fixo. Se eu deixo o ISO automático, ele vai se ajustando, tá vendo? 50, 40, 32, conforme vai incidindo mais luz ou mais claridade, aí como eu deixei o ISO automático, ele muda. Outra coisa também, em relação ali, a temperatura do vídeo, tá? No automático, eu posso, ah, não gostei, quero deixar ele bem alaranjado ou mais azulado. O modo foco aqui eu deixo no modo centro, que vai focar, tipo, em mim, por exemplo. Aqui em relação, aqui vou deixar automático aqui só nesse momento. Aqui os microfones te dão a opção de gravar com a parte traseira, olha só. Então certamente mudou a fonte do áudio de gravação, então meu áudio era pra ser gravado lá por trás do smartphone, aí por isso que mudou. Olha só o frontal agora, provavelmente melhorou em relação à captura do áudio e nós temos o Omni, que é a mistura dos dois. Tanto do áudio, da gravação de áudio frontal, quanto a gravação de áudio da câmera, da parte traseira do aparelho. Deixa eu tirar aqui a velocidade e deixar no automático. E aqui vamos agora pra ver o que mostra a mais ainda na câmera traseira. E aí, olha só, tudo estourado aqui, porque tá no modo automático, deixa eu colocar aqui, coloquei no manual, e aí ele vai alterando aqui, colocar no automático também. Ele altera, né, conforme o que ele acha que é necessário. Isso o smartphone eu tô falando. E aqui, olha só, as resoluções disponíveis. Você consegue em 8K, 30 ou 24, nesse modo aqui de vídeo profissional. Você consegue o 4K, 60, 30 ou 24 fps. 24 fps é bem assim, lerdinho, é tipo, olha só como é que fica aqui na interface, tá vendo? E olha só a diferença do 60. Mostra bem mais detalhes, né? É muito mais, digamos, que fotos no vídeo pra te dar essa fluidez. E aqui, ó, você consegue gravar em Full HD em até 120 fps o vídeo. É muita velocidade, é muito detalhe, né? 120 fps o vídeo. Então dá pra você fazer, tipo, uma câmera lenta, assim, bem mais interessante e melhor, com mais detalhes. Aí, em vez de ficar um vídeo borrado, se você faz uma câmera lenta, uma lenta, aí você consegue ver mais detalhes ali daquele objeto se mexendo. E tem também o vídeo em retrato. Olha só, vou colocar pra gravar aqui, o vídeo em retrato do Galaxy S24 Plus, câmera frontal, eu posso aumentar e diminuir, igual você tá vendo aí na interface, olha só, aumentar nível 7, no máximo aqui, ó, no máximo, super, ultra desfocado no fundo, né? Bem interessante até, em determinada situação, determinada circunstância, posso diminuir um pouquinho aqui pra ficar um desfoque mais natural pro 4, 3, 2, aí, ó, um desfoquezinho legal, porque se eu deixo no 0, não tem nada, né? Se eu deixo no 1, olha só o 1, como é que já ficou mais interessante do que o 0, olha só, tá focando bem lá atrás, né? Aí, 1, 2, que tal 3? 3 fica bem, bem interessante. Aqui gravando com a câmera frontal do S24 Plus. E agora, eu não tô me vendo, mas eu tô gravando com a câmera principal do S24 Plus, mas agora no modo retrato e também em 4K30, ou seja, tem como você gravar em 4K30 e também no modo retrato. Aí, vê aí, em relação ao desfoque, pra falar a verdade, eu não lembro nem qual o grau de desfoque que tava, mas eu vou falar agora. Estava no máximo grau de desfoque da câmera traseira e uma coisinha que eu vacilei, eu tava gravando antes quando eu gravei da câmera frontal em Full HD30, só que agora eu tô gravando em 4K30, porque tem essa opção também na câmera frontal. Então, foi um vacilo aí de minha parte. E aqui, ó, em relação aos efeitos que eu falei, não tem só o efeito de desfoque, tem mais alguns efeitos aqui que você pode gostar, pode não gostar, eles vão mudando aqui, olha só, igual foca aqui mais em mim, né, nesse caso, e deixa preto e branco no fundo. E eu posso intensificar isso, diminuindo a intensidade, aumentando, tem esse efeito de distorção aqui também, ó, posso aumentar e diminuir esse efeito de distorção, tipo uma TV antiga, um efeito WandaVision, né, bem interessante esse efeito aqui. Outro modo interessante que eu quero te mostrar aqui é o gravação dupla, olha só, eu me mostrando ali na telinha, pequenininho ali em cima, e também gravando com uma câmera traseira, que eu posso selecionar aqui qual que eu quero. Se é a ampla, que é de 0,6 na câmera traseira, olha só. Se é também a outra opção aqui, ó, da câmera de 3x de zoom, que é a telephoto, aí é mais vezes de zoom, aí mudou também lá a pequenininha lá de cima, tá vendo? Foi pra a ampla, deixa eu ver aqui agora, eu quero a frontal, ok, e aí vai mudar. E aí eu quero o quê? Até eu tô perdido aqui agora, escolher duas lentes. Eu quero a câmera frontal, ah tá, e a telephoto, ou a câmera frontal e a frente, a ultra panorâmica e a... Ah, você escolhe qual que você quer. Eu quero, por exemplo, aqui, a que fique na tela pequena, deixa eu colocar eu na grande, então, a tela pequena, a ultra panorâmica, e eu na... A frontal, a maior? Não, fiz errado. Deixa eu inverter o negócio aqui. Então vai ficar assim agora, eu na maior, isso aí, ó, eu na maior e a ultra panorâmica, né, a parte de trás, a câmera traseira, gravando aí, ó, na telinha menorzinha. E aí eu... Deixa eu gravar aqui, pra mostrar, né, como que ficaria o vídeo. Gravando aqui, então. Olha só, fazendo um teste aqui também, até mesmo de estabilização nesse modo aqui, usando duas câmeras. Nesse modo aqui, igual agora que já tá gravando, eu não consigo mudar mais a opção. Ah, mas eu quero que não grava mais da ultra panorâmica, eu mudar aqui no momento que eu tô gravando. Aí não tem como não. Começou gravando no modo das duas câmeras que você tá usando, aí você tem que parar o vídeo e começar gravando o outro do jeito que você quer. Ah, e aqui, ó, não tinha mostrado também os modos aqui em cima. Você clica no canto esquerdo aqui, ó, até mostrou a minha mão. Você pode usar tanto a câmera pequenininha, lá em cima, e a maior aqui, também na frontal ou vice-versa, você usar. Tô enfiando a mão na frente da câmera frontal aqui. Olha só, ou você divide a tela, um pouco em um, um pouco em outro, né? É interessante assim, esse tipo de gravação aqui é bem interessante. Ah, tô fazendo um vlog, alguma coisa, eu quero gravar e tal. Aí eu tô mostrando a minha cara aqui, e ainda assim eu tô mostrando pra você o que que acontece lá do outro lado, né, com a câmera traseira. Bem interessante isso aqui. Olha só, nós temos o Expert Wall, que te dá muito mais opções, mas como é outro aplicativo, então nem vou mostrar aqui, porque eu terei que baixar ele aqui, eu não tenho ele mais baixado aqui no aparelho. Mas que tem como você tirar foto das estrelas e por aí vai. Muita função que você tem. Aparece até algumas funções extras que não tem aqui na câmera tradicional do aparelho. Tem o modo noturno, que aqui agora, né, não faz sentido usar, porque a gente não tá em baixa iluminação. Tem aqui também o modo, deixa eu voltar aqui. Temos o modo food, que é um modo bem antigo. Já temos a foto panorâmica, que é essa daqui, né, que a gente já sabe. E você tira a foto, vai arrastando, arrasta, 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 arrasta. E ele vai juntando a fotografia. E aí fica uma foto meio que grande, gigante. Tá vendo? Essa é a foto, né, no modo ultra. Cadê? Já até me perdi aqui também. Na foto panorâmica. Te dá essa funcionalidade. Também dá pra filmar de cima pra baixo, né, mas não é o foco que eu tô gravando de lateral aqui o vídeo. Então, fazendo um teste novamente aqui, você vai arrastando, arrastando e vira uma foto gigantesca. Olha só, mostrando aqui então. A foto panorâmica. Não fica ruim a qualidade não, tá? Fica bem interessante. Bem interessante mesmo. Tem modos que é interessante você usar isso aqui. Você pode usar tanto a de 0,6 quanto a de uma vez. Você tem também o modo aqui de câmera lenta. Nós temos o timelapse. Gravação dupla que é a que eu já mostrei, ó. Câmera lenta aqui, ó. Ah, quantos FPS que você consegue gravar em até, ó. 240 Full HD. Em Ultra HD, 120. Ou seja, você consegue gravar em 4K, 120 FPS. Gravando aqui no modo câmera lenta. E aqui, em Full HD, até 240. Timelapse. Modo Pro a gente já mostrou. Single take. E o modo retrato que eu mostrei também aqui em fotografia. Ah, o que é o single take? Vamos lá. Tirei aqui. E aí eu vou ter 10 segundos aqui agora, ó. Vou me mexer aqui que ele vai selecionando os melhores momentos. Vai fazendo fotos já pré-editadas. Muita coisinha pra mim. Olha só, terminou. E aí eu posso voltar aqui e ver. Olha só. Fez um vídeo. Tá processando ainda, na verdade. Ó, single take 5. Tá processando ali. 6. E aí ele vai fazendo várias coisinhas. Deixa eu arrastar pra cima aqui. Pra ver o que ele fez. Olha só. O melhor, segundo ele aqui, ó. Transformou em um vídeo com várias fotos. Um vídeo com várias fotos. Tá sem querer eu cliquei aqui. Aqui. Uma foto com o fundo. Parece uma foto normal. Aqui um clipe bumerangue. Deu me mexendo. Tá vendo? Aqui um clipe em câmera lenta. Então isso só foi esse trechinho de 10 segundos, tá? Aqui a foto cortada. Colagem de várias fotos em um. Foto com filtro preto e branco. E o vídeo original. Então olha só esse single take. Por isso que tem esse nome, né? Com 10 segundos, por exemplo, você consegue ter... Ele te dá várias opções ali prontas pra você usar. Eu acho isso muito, muito interessante. Tem alguns links de acessórios aí pra toda a linha S. Tanto da linha S22 até a linha S24. Tudo ali. Os ultra, tudo. Eu vou deixar os acessórios aí abaixo. Tanto capinhas e películas. Que valem a pena. Que são excelentes mesmo. Já mostrei aqui no canal. Tanto unboxing, aplicação de película. Algumas capinhas pra esses aparelhos. Inclusive pro S24 Plus. Que eu tô me gravando aqui agora. Eu espero que você tenha gostado. Gostado, né? Mostrei assim. Um geralzão das câmeras do Galaxy S24. Praticamente tudo, né? Todas as funções do S24 Plus. Que vai ser a mesma coisa. E eu te vejo no próximo vídeo. Aqui no canal. Escolhi a opinião. E eu te vejo.